Estamos aqui, Smiley MC Demorou formar pra gente se divertir Então chegue pra frente e mostre sua qualidade Miami Bass, Rock'n'Brow, agora é hora da verdade Eu vou mandar uma ideia, pode crer esse neurose Apresento o meu estilo, a mulherada se comode Formado em carro, bacharel em seduções Jogando no ataque, balançando corações Estilinho diferente, contagiando a plateia Na falta de beleza, o que vale é uma ideia Chegue pra frente e mostre sua qualidade Miami Bass, Rock'n'Brow, agora é hora da verdade Miami Bass, Rock'n'Brow, agora é hora da verdade Pague pra entrar, reze pra sair Não há lugar melhor para você se distrair Relaxe meu amigo, querer não é poder Primeiro siga as regras pra você nos entender Então vem, vem, com a gente é diferente Só tá faltando as mina pra poder formar com a gente Estamos aqui, Smiley MC Demorou formar pra gente se divertir Miami Bass, Rock'n'Brow, 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 Baby Miami Bass, Rock'n'Brow, Rock'n'Brow, Baby Miami Bass, Rock'n'Brow, agora é hora da verdade Pague pra entrar, reze pra sair Não há lugar melhor para você se distrair Relaxe meu amigo, querer não é poder Primeiro siga as regras pra você nos entender Então vem, vem, com a gente é diferente Só tá faltando as mina pra poder formar com a gente Estamos aqui, Smiley MC Demorou formar pra gente se divertir Miami Bass, Rock'n'Brow, 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 Baby Miami Bass, Rock'n'Brow, Rock'n'Brow, Baby Miami Bass, Rock'n'Brow, agora é hora da verdade Miami Bass, Rock'n'Brow, 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 Holl'by challeng, Rock'n'Brow, Baby Miami bent, Rock'n'Brow, Rock'n'Brow, Baby Miami Bass, Rock'n'Brow, figura do rock'n'Brow, Baby Miami Bass, Rock'n'Brow, agora é hora da verdade